Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, só começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Famoso por acertar diversas previsões, o Vidente Carlinhos fez um vídeo para o seu Facebook para trazer um alerta para todas as pessoas que, segundo ele, o Brasil vai parar e virar um caos depois da prisão do Lula. Eu vou trazer o vídeo para vocês, mas antes peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um like, acessem o curso de como ganhar dinheiro com a internet na descrição e eu fui. Olá gente, olá meu povo, meu povo brasileiro, estou aqui no Paraguai. Quero lembrar vocês que está tentando ligar, falar com o Carlinhos, não está conseguindo. Gente, aqui é muito difícil, estou com a internet. Presta atenção, gente. Precisa do Wi-Fi aqui do hotel, aqui a vez funciona, a vez não funciona. Lembrar você que está na rua, cuidado. Hoje, a partir da eleição do Lula aí, de toda essa votação contra o Lula aí, o bicho vai pegar, gente, em todo o Brasil. Se prepara você que é lojista, vai se preparando com a sua loja aí. O bicho vai pegar depois que sair a votação do Lula. Aguarde que o bicho vai fumar. Se prepara que hoje a cuica vai arrancar de agora para frente. Todo dia vai começar o bicho pegar aí com a votação do Lula. Se prepara vocês aí que estão em casa, você que está indo no trabalho, no ônibus. Levanta a cabeça, comece a enxergar, olhar mais para o lado. Que a partir de hoje o bicho começa a pegar. É no Brasil inteiro. Pode se preparar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.